Bem, voltamos para continuar conhecendo um pouco mais dessa religião, da religião judaica. Paulo, o que é o Sábado? Sábado é o dia de descanso. Como está no Velho Testamento, Deus criou o mundo em sete dias, ou melhor, em seis dias, no sétimo, ele descansou. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sétimo dia é o domingo, perdão, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, domínio, Zéon, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o sábado é o sétimo dia, que é o dia do descanso. Então, é respeitado como tal pela religião judaica, seguindo o Velho Testamento, que Deus determina que seja destinado ao descanso. Já respeitava o descanso semanal remunerado. Aqui, voltando um pouco para a minha profissão, desde os tempos bíblicos, posteriormente, isso foi agregado à legislação mundial, propriamente dita, não exatamente no sábado, mas o repouso semanal remunerado. Nós, judeus, já tínhamos isso desde a era bíblica, que o sábado era o dia de descanso. Não se trabalha, não se deixa ser os escravos, na época eram escravos, lamentavelmente, mas era como funcionava na época, nem seus serviçais trabalhar, nada funcionava no sábado. Inclusive, não se pode hoje acender luz, não se pode pegar condução. O sábado é literalmente destinado ao descanso e às rezas, às orações ao Senhor. Não só o descanso, mas as orações de agradecimento. E vocês começam a contar ele a partir de quando? Ah, nós usamos o calendário lunar, não é o calendário solar. Então, o nosso dia inicia-se com o raiar, com o aparecimento da primeira estrela e se encerra com o raiar do sol do dia seguinte. Então, tem horário certo para aparecer a primeira estrela, segundo o calendário lunar. Então, a partir de aproximadamente 5,66 horas... De sexta-feira. De sexta-feira até 5,66 horas de sábado, que dura o shabat ou sabá, como você me perguntou. Bem, nessa época que a gente comentou anteriormente, em que os judeus tinham que ficar meio que anônimos, eles tinham problemas para apontar as estrelas, né? Exatamente. Tem muitas indícios populares que a gente sabe que existem, mas as pessoas não sabem muito bem de onde vêm. Por exemplo, apontar para a estrela e cria a verruga na ponta do dedo. Isso é uma crendice popular que nasceu exatamente na época em que os judeus não podiam professar sua religião e o sábado começa com o aparecimento das estrelas. As mães, para proteger seus filhos, que normalmente apontavam para a estrela, olha, já nasceu a primeira estrela, já é shabat, já é sábado. Eles inventaram que nasce verruga para que elas não fizessem isso, para não se denunciar. Então, essa virou uma crendice popular que ia apontar para a estrela da verruga na ponta do dedo, entre outras. Os judeus que moram aqui, principalmente na cidade, ainda usam a mezuzah na porta? E o que é a mezuzah? Com certeza usam a mezuzah. É um símbolo de toda a casa judaica, que é a pessoa que se considera judeu. Eu tenho em casa. Segundo alguns rabinos, tem que ter em todos os portais da casa. Segundo outros, basta ter na porta de entrada da casa. Tanto a entrada de serviço como a social, não importa. Tem que ter nas duas entradas da casa. A mezuzah é um símbolo. Lá dentro tem uma reza, dentro da mezuzah. É um símbolo que nasceu na época do Pessar, da Páscoa judaica, que é o Pessar, passagem. Por quê? A gente fala em inglês Passover, que é a festa da passagem. Que significa que, no sétimo castigo do faraó do Egito, que era a morte dos primogênitos, Deus mandou Moisés falar para todas as famílias judaicas, matar um carneiro e marcar com sangue a porta com um traço. E esse traço é a mezuzah de hoje. É o símbolo de que o anjo do mal, que mataria os primogênitos das famílias de todos que lá estivessem, passasse por cima dessas casas e não atingissem aqueles que tivessem esta marca. Então, é um símbolo de... É uma proteção. É uma proteção. Tem uma reza. Os rabinos entendem muito que não precisam nem ter segurança, basta ter essa proteção, que é a mezuzah, que a casa está protegida. Está protegida por Deus. Essa é a filosofia. E significa exatamente isso. Veio desde Pessar, da época da escravidão no Egito. O que é o Hanukkah? Hanukkah é o que a gente chama Festa das Luzes. Coincide um pouco com o Natal. É uma festa que é muito equiparada ao Natal católico. A Festa das Luzes, na época, havia um embate com o povo judeu e entraram no Grande Templo, em Jerusalém, e destruíram o Grande Templo inteiro. Destruíram todos os potes de azeite que tinham que ser puros e purificados pelo Gran Rabino, para se colocar na menorá que ficava no templo. Então, o azeite que acendiam as chamas da menorá tinha que ser esse azeite puro. Não podia ser outro tipo de azeite qualquer. E com a destruição e barbarizando todos os potes de azeite, quando os judeus voltaram ao Grande Templo, encontraram um único pote. Um único pote que não daria nem para um dia. Mas, pelo milagre, durou oito dias. Então, a gente chama a Festa das Luzes, que esse poto de azeite acendeu. Aqui era o tempo que demorava, exatamente, para se produzir mais azeite purificado desta forma. É verdade ou fake que, durante o Hanukkah, os judeus têm que fazer um ato social? Se doar socialmente. Não, é verdade. Vários atos sociais têm que... Bom, primeiro, as crianças ganham presentes. Você tem que fazer uma doação. Você tem que dar algo gostoso de comer para seu semelhante. Realmente, dentro da religião judaica, a preocupação com o outro, com o terceiro, é muito grande. Existe uma expressão que é... É uma expressão em hebraico que todo judeu, ou todo integrante da comunidade do povo judaico, tem que se preocupar um com o outro. E também tem o conceito do ticunolam, que é o de doar, a fazer com que todos os seus semelhantes tenham condições mínimas de sobrevivência. Então, em Pesas já tem uma obrigação formal de dar alimento, um doce, alguma coisa, a seu vizinho, a pessoa... Perfeito. Agora eu quero que você me ajude aqui com a pronúncia. Qual é a diferença entre a Menorá e o Hanukkiah? Hanukkiah. Exatamente. Se você olhar aqui nessa sinagoga, você vai ver aqui no nosso lado esquerdo e no nosso lado direito, tem duas... São esses candelabros. São esses candelabros, exatamente. São duas Menorot, que é o plural de Menorá. Você vê que elas têm sete braços. Mas tem com... A Hanukkiah tem oito. Ah, sim. Exatamente. Essa é a grande diferença. Porque um acende todos os demais. São oito dias de acendimento, você acende a Hanukkiah. Então, você... Essa é a diferença entre a Menorá e a Hanukkiah. Toda casa judaica, no geral, tem uma Menorá, tem uma Hanukkiah, e onde se acendem velas... Então, na própria residência, vocês têm? Eu tenho na minha casa. Normalmente, um judeu, minimamente, que segue as tradições, tem uma Menorá, uma Hanukkiah em casa. Paulo, ainda hoje, se faz a circuncisão na criança que nasce? Sem dúvida, se faz a circuncisão. A circuncisão nasceu com Abraão, no Velho Testamento. É uma das obrigações impostas pela Torá. Tem que ser feito até oito dias de vida. Não. Vamos lá. Ele tem que ser feito no oitavo dia de vida. Não é até oito dias, porque ele não pode ser feito ao nascer. Até oitavo, basicamente, no oitavo dia. Mas, se a criança estiver preparada ou com saúde para isso, se é alguém que nasceu prematuro ou que não tem saúde, não é uma obrigação. Você não vai prejudicar a saúde da criança. Vai esperar que ela se recupere. Vai esperar que ela se recupere, que ela realmente esteja apta a fazer a circuncisão e faz-se a circuncisão. A circuncisão pode ser feita a qualquer momento. A partir de exatamente no oitavo dia. Porque muitos judeus não fizeram, por algum motivo, circuncisão e podem fazer depois de mais velhos. Os que se convertem, hipoteticamente, são muito poucas pessoas, mas há pessoas que se convertem para o judaísmo. É o acordo que vocês têm com Deus. Exatamente. A gente chama de Brit Milá. Exatamente. Que é o pacto que Abraão fez com Deus quando salvou da morte Isaac e seu filho em troca do Carmeiro. Então, agora você vai me ajudar de novo. Vamos lá. As crianças, quando elas chegam aos 12 anos, elas têm, tanto os meninos quanto as meninas, eles têm que passar por um ritual. Chama aqui o ritual da puberdade. Barba. É, barba. São duas coisas distintas, os meninos e as meninas. As meninas, elas fazem o bat mitzvah. Com quantos anos? Com 12 anos. Perfeito. Que é a passagem, teoricamente, da infância para a adolescência. E os meninos com 13 anos. É o bar mitzvah. Também se faz, que é um ritual de passagem. A partir daquela data, ele é tornado, religiosamente falando, um adulto. Então, ele já pode contar como uma pessoa para compor o que a gente chama de miniano, que é o número mínimo de pessoas para uma reza. E durante essa cerimônia, a criança lê a Torá, que é o livro de vocês. Ela é chamada pela primeira vez para ler diretamente dos rolos sagrados, do Pentateuco, ou Torá, como nós chamamos. Ela é chamada para subir a Torá, que a gente chama sempre de subir a Torá. Você vê onde nós estamos. A nossa Torá está aqui dentro desse armário. Não pode ser aberto. A não ser com algumas formalidades. Nós estamos... A gente fala subir a Torá porque é uma honra. Você sempre sobe. Você ascende a Torá. Então, ele é chamado exatamente nessa idade para subir a Torá. O menino. Os homens judeus usam o kippah. O que significa? Significa respeito. Qual o local que você está? Você cobre a cabeça para entrar, que é o respeito ao local. Significa, basicamente, a mão de Deus, para te lembrar que tem sempre alguém ou algo acima de você. Você não é o dono de tudo nem da verdade. E, se mal comparando, é o que os cardeais usam em Roma. Também. Também, basicamente, o simbolismo, basicamente, é o mesmo. Para lembrar a todos, é um símbolo até de humildade. Para lembrar a todos que existe alguém... Acima. Acima. Muito bom. É fake ou real? Toda sexta-feira, antes do pôr do sol, tem que ser feita uma faxina e acender pelo menos duas velas. Não, não é fake. Como eu disse, o sábado é o dia do descanso, então você tem que se preparar para esse dia. Tem outras faxinas, outras lavanças, vamos dizer lá. Coisas que, na Páscoa, você lava tudo. A faxina é muito maior, porque você não pode usar nenhum material que você usa na semana, no dia a dia normal. Você tem que usar um material especial que ele é lavado todo especialmente para a própria Páscoa, né? Pessar, que é o que eu chamo. Agora, na sexta-feira, em respeito ao sábado, você faz uma arrumação para receber... a gente chama até o sábado de noiva, né? A gente chama o sábado de noiva para receber a noiva, que é o Shabat. Então, a gente chama, a gente lava a casa, vai à casa e acende-se as velas no início do Shabat e ao final do Shabat. Inclusive, faz-se uma cerimônia que se chama Avdalah ao final do Shabat, que é uma vela trançada que você também acende. Essa vela é uma vela que você acende, não há uma mulher que normalmente acende, faz aquela reza que vocês já devem ter visto em vários filmes, né? Baruja, Tadonel, E por aí vai, acendendo as velas, abençoando, pedindo a Deus que abençoe toda a família. É fake ou é real? O judeu, quando mata um animal para comer, um frango, ele primeiro tem que deixar que todo o sangue se esvahe antes que ele comece a cozinhar. É bíblico também. Certo. Todas essas questões seguidas pelo povo judeu, elas vêm todas da Bíblia, do Velho Testamento. Não existe nenhuma novidade entre o céu e a terra. Foram criadas lá atrás, quando Moisés recebeu de Deus essa orientação. Mas se mantém até hoje? Se mantém até hoje. Existem frigoríficos especializados no ritual de matar animal judaico. O judeu já tem desde há bastante tempo o ritual de não maltratar o animal na sua morte. E esse é um tipo de morte que evita maltratá-lo. Então você corta a veia principal, que é a veia jugular do animal, deixa todo o sangue esvair, deixa todo o sangue esvair, e esse é o animal que tem que ser puro, não pode ter defeito, para ser servido como caché. E o Rabino supervisiona tudo isso. E por que não comer a carne de porco? Também é uma ordem de não fazer da Torá. É um mandamento. A Torá diz que você não pode comer carne de animal que não tenha o casco fendido. Tem algumas regras próprias. O porco... Assim também como não pode comer o peixe de pele. Exatamente. Tem que ter escama, tem que ter o casco fendido, tem que... Não pode... Tem mais uma outra regrinha. Então o porco não respeita uma dessas regras. O peixe de rio tem couro, não tem escama, não pode ser comido. E por aí... O cavalo... E tem que ser ruminante, perdão. Essa é a terceira regra. Tem que ser ruminante. O cavalo teria essas opções, mas não é ruminante. O porco também não é ruminante, então não pode ter o casco fendido. Então tem certas regras que o porco não respeita. São regras, até se você pensar sanitariamente e a época que foram criadas e como não existia geladeira nem como conservar, são regras, são recomendáveis. Nós já falamos sobre a Páscoa, então eu quero te perguntar o que é o Purim. E se o termo correto é esse? Purim. Purim. Purim é uma festa um pouco comparada com o Carnaval Brasileiro, o Carnaval que é celebrado até pela religião católica, pelos cristãos. Purim é uma festa também de certa forma de libertação. Na época, o rei Arrajeiroz, através de um conselheiro seu, Aman, que criou uma regra que esse conselheiro não gostava do povo judeu, achava que o povo judeu queria dominar o Império Persa na época, não é persa, é outro império. Então ele criou essa regra que em determinado dia todo judeu poderia ser morto e não seria considerado crime. Isso faria com que todos certamente matassem porque poderia se apropriar dos bens de quem matar. Então a rainha Esther, que era uma das esposas desse rei, através, juntamente com seu primo Mordecai, Mordecai, que aconteceu na religião, eles conseguiram fazer com que o rei mudasse de ideia e fizeram com que esse conselheiro Aman fosse enforcado em praça pública e o rei não podia voltar atrás no seu decreto de revogação. Então ele criou uma nova regra desfazendo essa e não poderia simplesmente revogar esta e libertou o povo judeu daquela época da morte. Isso tem uma meguilá que se lê todo ano em Purim, que é um dos escritos raros que tem independente da Torá. O resto é tudo para a Torá. Então isso está tudo. Essa história é contada num rolo à parte da Torá. Ok. Bem, hoje nós conhecemos um pouco do Paulo Maltes, assim como será toda essa primeira etapa do programa Expo Religião. Vocês vão conhecer os representantes que fazem parte desse grupo de trabalho e que trabalham muito pela inclusão do diálogo interreligioso. Mas é claro que eu não poderia deixar de perguntar algumas curiosidades que todos nós temos. A história judaica é muito rica e hoje eu acho que ela está bem popular através de algumas novelas e através de alguns filmes que nós temos. Paulo, gostaria que você deixasse uma mensagem para o povo judaico. Vou deixar uma mensagem universal. Primeiro eu quero agradecer à Expo Religião aqui essa entrevista, essa oportunidade de esclarecer um pouco todos os telespectadores com relação à minha religião, a religião judaica. Quero dizer que hoje a questão do desrespeito a todas as religiões tem sido muito grande, assim como tem havido uma polarização muito grande de tudo que é política, religião, tudo ou mais. Então a gente tem que pensar sempre em solidariedade. Quero deixar uma mensagem bastante universal que é de paz e solidariedade e muita saúde a todos aqueles que nos ouvem. e infelizmente nesse tempo de pandemia desejar a todos que tomem a vacina, não deixem de tomar vacina, se protejam, protejam a sua família, protejam os demais, se preocupem com o outro, com seus semelhantes, porque você se preocupando com seus semelhantes, certamente seu semelhante se preocupará também com você. Muito obrigada, Paulo. Lembrando que essa entrevista pessoalmente presencial foi possível, porque nós já estamos vacinados, estamos testados, estamos cumprindo todas as regras impostas pela sanitária. Nossa equipe que está aqui toda está usando máscara e assim que nós descermos, nós também colocaremos a nossa máscara. Encerramos aqui mais um programa da Espo Religião e estaremos de volta em breve com outra religião e agradecendo a todos vocês por estarem com a gente aqui na TV Alerj, o canal do povo. da Espo Religião